Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com mais Kona Exiles Stage of Heroes Bom, é o seguinte, como não temos o Twitter né, temos outros modos, temos sites, temos Facebook, temos outras coisas aqui Pra gente poder ter as notícias do Kona ou outros jogos que vierem né, eu não trago só Kona aqui no canal Mas, vamos lá, recentemente a Funkon, Kona Exiles no blog, colocou aqui uma nota, uma nota não, uma explicação na questão do destaque do recurso do Age of Heroes companheiros né E vamos dar uma lida aqui completa pra gente ter uma noção geral do que está vindo em outubro Outubro é o lançamento, talvez seja na primeira semana de outubro, já lancem, talvez na parte do dia 2, alguns estão falando dia 2 Eu não sei, mas pode ser lá pra primeira semana de outubro, já lance isso aqui E vamos lá Saudações exilados, reúnam suas espadas e escudo, pois a era dos heróis está chegando E vocês estarão em uma jornada por sangue e vingança por todas as terras exiladas Preparem suas bandagens e extratos de alói, pois este outubro estará mais do que apenas assombrações de Yogi Conforme a nova era se aproxima, estamos animados a apresentar a vocês outro tipo de cúmplice para se juntar a vocês em seu modo de vida Bárbaro, companheiros Tem uma coisa interessante aqui que a Funkon está dizendo aqui E a gente vai fixar isso na nossa mente pra quando tiver outros updates, a gente cobrar da Funkon Porque ela está dizendo, não, vamos chegar lá e vocês vão entender, vamos lá Companheiro, os deuses ouviram seus apelos, você pediu por um tipo diferente de seguidor, talvez até mesmo um feiticeiro E eles decidiram que é hora de responder Companheiros são um novo tipo de seguidores que não são itemizados ou subjugados para acompanhá-lo Em vez disso, eles exigirão comprometimento e dedicação para perceber você como o herói atrás do qual eles podem caminhar Quando o capítulo chegar, dois desses companheiros serão adicionados permanentemente Isso aqui, ó Quando o capítulo chegar, dois desses companheiros que tem as histórias e tem as quests Serão adicionados permanentemente as terras exiladas Então você aí, erro, preste atenção Permanentemente A Funkon está dizendo que é permanente Depois vai ter algum update e vai ser removido Aí vai ser complicado, né Mas enfim, vamos lá Tomara que não aconteça isso Mas está aqui Permanentemente as terras exiladas O que acontece? Vamos explicar aqui O jogo, Conexilis, vai ter esses dois companheiros permanentes São duas histórias e duas quests no jogo Ali, que vão ser permanentes Depois vai vir mais um capítulo Mais dois companheiros Mais duas histórias e mais duas quests Ou seja, e vai indo O jogo, a cada capítulo Vai enchendo de coisas Permanentes E tomara que tudo seja permanente Enchendo de coisas permanentes Que vai acontecer o quê? Vai ficando interessante E vai tendo coisas a mais Para se fazer no Conan Isso prende mais Tanto novos jogadores Como jogadores veteranos, né Os caçadores de cabeça Foram removidos As carroças Eu suspeito Que talvez Algum seguidor no futuro Tenha alguma coisa a ver Com os caçadores de cabeça Por isso que eles resolveram remover É a minha suspeita Mas vamos ver Nos próximos capítulos Quando vim seguidores O que vai ser, né Eu tenho essa suspeita Vamos lá É... Tá aqui É... Companheiros serão adicionados Permanentemente As terras exiladas Depois de encontrados Você poderá embarcar Em novas aventuras Desafios Missões Você assumirá A liderança Em algumas das missões Mas haverá partes Dessa história Que você escreverá Junto com seus novos companheiros Conforme eles seguem Ou o guiam Para completar O que é necessário Para atingir O seu objetivo Cada companheiro Tem seus próprios Demores para enfrentar Você é o exilado É... Você é o exilado Deve decidir Se seu suor E sangue São dispensáveis Para ajudar Esses estranhos Em necessidade Embora Os companheiros Ainda estejam Equilibados Em sintonias Com os seguidores Existentes Novos poderes Habilidades Habilidades E vantagens Os acompanharão Bom, isso aqui é uma região Que a gente já viu Que tem lá Que eu mostrei o local Tem um dos meus vídeos Antigos aí Dei uma olhada É... E é uma das missões Do... Do feiticeiro aqui É interessante Esse local aqui Vamos lá Esteja atento As suas ações Pois suas escolhas Moldarão o futuro deles Como sangue Seguidores Os companheiros Terão vantagens Que moldarão As suas habilidades É... Que serão exclusivas Para o seu conjunto De habilidades Com base Que eles são E sobre o que é A sua história No final da história Seu companheiro Pode se desenvolver De forma diferente Do outro Dependendo das suas escolhas Ó, interessante Eu não sabia disso daqui É interessante isso daqui Então tem uma diferença Aí nas escolhas Conforme as escolhas Alguma coisa pode acontecer Diferente É... Conforme as suas escolhas E ações Depois de recrutá-lo Você pode inspecionar As suas vantagens Para saber exatamente Qual o momento De sua jornada Junto O fez escolher Aquela vantagem E como essas habilidades Se apresentarão Ao enfrentar A batalha Olha só Isso aqui eu não sabia Interessante Cada companheiro Tem um total De seis vantagens Possíveis Embora eles só Possam aprender três Por meio de suas Interações Seus companheiros Podem acabar Com um conjunto De vantagens Completamente diferente Do outro Trazido por um Membro do clã Você pode ter Vários companheiros Do mesmo personagem Com arranjos Distintos De vantagens Cabe a você Progredir na missões Para cada um Adicional Que você deseja Recrutar Ou seja Os companheiros Vão ter Diferentes tipos De vantagens Dependendo das formas Que você fizer As quests As perguntas Respostas Como forem feitas Interessante Isso daqui Legal É uma adição Legal Outra adição Olha só Outra adição Aos companheiros É a expansão Da tradição Conforme você Atravessas As terras Eles expressarão Suas memórias Compartilharão detalhes Sobre os locais Específicos Enriquecerão a experiência De explorar o mundo Tudo isso é feito Com diálogos Totalmente dublados Acompanhados Coisas que Aquilo ficou diferente Porque a gente nunca Tinha visto Coisas assim Aquilo meio que Deu uma cara nova Ali Vamos lá Siga o seu chamado Ouça atentamente Suas histórias E decida se você Está disposto A correr o risco De empunhar Sua espada Ou lança Encantamentos Em seu nome Essa armadura Que é uma armadura Legal né Provavelmente É uma armadura Que vai vir no bazar Porque eu não achei Ela no jogo Então ela deve Estar vindo no bazar Essa armadura aqui Freya Reaproxime-se Da guerreira Aesir Lupina Freya Ela está esperando Por um herói Que ouça Seus cantos tristes E o ajude A se reerguer Como uma caçadora Feroz Que todos nós Conhecemos E admiramos Encontre-a Em um pico alto Ao redor Do arqueduto No norte No caso Na cabana Da Freya Aqui Nessa região Um desejo Sanguinário Por vingança E um cenário Para essa aventura E cabe a você Liderar Ou ser guiado Por essa guerreira A maneira como você Manuseia a ponta Da sua espada Determinará Quais são as características Da força Dela Florescerão mais Explore Eslado Encontre Lilfei E Freya E ajude Até obter E ajude E ajude-os Até obter A confiança deles Eles virão Equipados Com novos Vantagens Habilidades Que pode ser Uma adição útil As suas tropas Isso é Se você for capaz Do maior feito De ganhar A lealdade O capítulo 1 Mas como o evento E também Bom Então é isso aí Galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir E você que está chegando agora Deixe seu like E se inscreva-se Tamo junto Fui